Estamos aqui visitando hoje Calecita, essa fábrica de sucesso que nós temos no estado de Santa Catarina. Melhor dizendo, no município de Pomerode. E hoje o nosso passeio tem um objetivo muito especial. E já está assim mais do que bem acompanhada toda a nossa equipe. Nós estamos aqui com Josiane de Matos Dalman, que é gerente comercial Calecita Brinquedos. Que lugar fantástico que você trabalha, hein, Josiane? Com certeza, tudo bem você, Vera? Quando você esteve visitando o programa da Vera, lembra que eu comentei contigo que eu estava assim muito curiosa em ver de perto, em conhecer o trabalho Calecita? Poxa, me surpreendeu, sabia? Viu como é bom trabalhar com brinquedo? É, trabalhar com brinquedo é coisa séria. Gente, é coisa séria. Sabe por quê? Porque para Calecita, o crescer, além de brincar, é um momento de aprender. E é verdade, né? Crescendo e tendo a oportunidade de aprendizado. Isso vocês pensam em todos os brinquedos que vocês desenvolvem aqui, Josiane? Sim, com certeza. A gente avalia a criança, a tendência de mercado, o que o mercado está precisando e principalmente como a criança vai interagir com o brinquedo. E aí os pequenininhos estão com tudo junto à Calecita. Nossa, nós temos uma infinidade. Só aqui, neste showroom, eu observo que tem para crianças de diferentes fases e realmente para meninos e meninas. Exatamente. Então, nós trabalhamos de 0 a 6 anos, meninos e meninas. E a gente tem desde a linha de bebê até a linha de andadores, a linha de rodados, a nossa linha de didáticos, a nossa linha de cozinha também. Então, cada linha, ela ajuda a desenvolver coordenação motora, visual. Então, até a própria questão da sociedade, da criança com a sociedade, com a interação do brinquedo. Então, a gente acaba trabalhando, acaba brincando e acaba fazendo também a felicidade das crianças. Você tem ideia de quanto tempo Calecita está aqui em Pomerode? Aqui em Pomerode, nós estamos com 15 anos. 15 anos. Hoje, a produção que vocês desenvolvem aqui, no município de Pomerode, vocês distribuem para diversas cidades de todo o Brasil. É isso mesmo, Josiane? Exatamente. Como diz aquele ditado, a Calecita está do Iapoque ao Chuí. Que beleza. É, com certeza. A gente tem distribuição no Brasil todo, nas principais lojas de brinquedos, em outros segmentos também. Mas a gente está do Iapoque ao Chuí, desde o norte até o sul do Brasil. Uma das questões que surpreendem quando a gente chega aqui e observa esses brinquedos e vê de perto e tem oportunidade de tocar neles, é mesmo a questão da qualidade. É mesmo a questão do acabamento. Exatamente. Não só a qualidade, mas o comprometimento que a Calecita tem com os pais, com a criança, de fornecer para a criança um brinquedo seguro, um brinquedo bonito, um brinquedo de cores alegres, vibrantes e que vai ajudar a criança no seu desenvolvimento no dia a dia. Diversas opções e brinquedos, uma infinidade, na verdade, para todas as fases, então, de vida das crianças, lembrando, então, de zero a seis anos, né? Exatamente. E onde você pode, deve conhecer mais e mais. Chegou num lugar, quer comprar um brinquedo inteligente para uma criança especial, maravilhosa? Peça por Calecita. Aqui tem todo um estudo onde se, além do brincar, do se divertir, tem mesmo um estudo, querendo proporcionar todo o desenvolvimento dessas habilidades. Com certeza. Então, a criança, ela de zero a seis anos, ela vai ter várias habilidades aqui intensificadas, incentivadas através do brincar. Então, ele vai brincar com o didático, vai passear e a mãe vai poder estar estimulando a criança a desenvolver várias sensibilidades, a coordenação motora, o passeio, a interação. Então, assim, a gente acaba trabalhando com a criança, estimulando e a criança acaba brincando, né, Vera? Olha aí, responsável por grande produção de brinquedos, Estado de Santa Catarina, onde, aqui em Pomerode, através do quê? Da fábrica de brinquedos Calecita. Essa é nossa. Josiane, obrigada por as dicas de hoje e até a próxima semana. Até a próxima, obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto